Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Portilho, sócio aqui do BTG Pactual, responsável pela área de ativos digitais. E a gente está aqui hoje para falar sobre o relatório onde investir em 2024. Esse é um relatório super esperado pelo mercado e esse ano a gente está trazendo a novidade de incluir a parte de criptoativos nas nossas recomendações para o próximo ano. E eu estou aqui para dar um spoiler para vocês. Só para lembrar, o BTG Pactual foi um dos primeiros bancos do mundo a incorporar os criptoativos na sua plataforma de investimentos. E hoje você consegue, na mesma plataforma que você investe em bolsa, em renda fixa, em previdência, também ter acesso a criptoativos. E a primeira pergunta que pode surgir é, tá bom, por que eu tenho que ter alguma parte da minha alocação em criptoativos? Vamos tentar dissecar isso aqui um pouquinho. Criptoativos, cara, começou com o Bitcoin, é uma tecnologia nova e como tecnologia nova que está em um processo de consolidação, ela tem uma característica de trazer um pouco de assimetria e de pouca correlação com o resto dos ativos. O que é isso? Significa que você consegue ter, através de uma nova classe de ativo, um tipo de risco que é diferente, que não anda da mesma forma do que os outros mercados e que tem um potencial de crescimento muito grande para frente. Isso é que significa quando eu falo de pouca correlação e uma característica assimétrica. Para o próximo ano, a gente selecionou quatro criptoativos que a gente acredita que tem uma boa chance de performarem bem. Desses quatro, eu vou dar agora aqui um spoiler dos dois, são os dois principais e os dois que a gente acredita muito para o ano que vem. Um desses ativos é o Bitcoin. E o Bitcoin está atravessando um processo de se consolidar como um ativo macro internacional. Essa é inclusive uma das teses do BlackRock que está puxando a criação de um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Esse movimento foi responsável por parte dessa alta que a gente teve durante esse ano e provavelmente vai trazer muito fluxo para esse ativo para o Bitcoin ao longo do ano que vem. O Bitcoin esse ano teve uma performance muito boa, foi dos principais ativos em termos de valorização durante esse ano e parte disso foi por conta dessa potencial aprovação de um ETF de Bitcoin no mercado norte-americano. Esse movimento está sendo promovido por grandes casas de investimento lá nos Estados Unidos, como por exemplo o BlackRock e o Fidelity. Isso é muito importante porque ter um instrumento como um ETF nos Estados Unidos pode atrair muito dinheiro do mercado institucional e do mercado tradicional para o Bitcoin. Então essa tese está acontecendo e provavelmente vai continuar acontecendo no ano que vem. E para fechar, ela consolida essa posição do Bitcoin como um ativo macro internacional. O segundo cripto ativo que a gente gosta é o Ether, que é a moeda do blockchain do Ethereum. O Ethereum é o segundo maior blockchain que existe, está ficando atrás só do Bitcoin. E o que ele tem de diferente é que o Ethereum é uma base de tecnologia onde a grande maioria dos projetos de tokenização estão sendo construídos em cima. Com isso você tem um grande potencial de valorização desse ativo no ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, essa parte toda de tokenização é das grandes apostas do mercado para o ano que vem e é como se fosse um upgrade da infraestrutura da indústria financeira que vai acontecer via blockchain. Então você vai passar a ser ativos financeiros que vão passar a ser emitidos e negociados em cima de uma tecnologia de blockchain. E o Ethereum é a principal plataforma dessa nova tecnologia para ativos financeiros. Então pessoal, resumindo, a gente está indicando quatro cripto ativos para o ano que vem. Eu dei spoiler aqui dos dois principais, Bitcoin e Ether. E se você quiser saber mais em detalhe cada um desses dois casos e mais quais são as outras cripto que a gente também está recomendando, baixa aqui o relatório. O link está na descrição do vídeo. Está muito bacana e eu espero que vocês gostem. Muito obrigado e até a próxima.